E aí galera do Zero Gravity, Fábio aqui pra mais um videozinho, tentar ajudar a rapaziada que vem me perguntando algumas coisas e o que tem mais surgido aí de dúvida e pedindo dicas é sobre esterço, né? Tentar dar alguma dica e alguma coisa pra galera ficar, tentar dar uma melhorada no esterço. O pessoal tem comprado hoje em dia bastante carro que aguenta esterço grande, né? Tem saído modelos como o da 3S, né? O D3 já tem um esterço legal e tudo mais. O pessoal já tá investindo mais em carro, então tem gente comprando o chassi já bacana com esterço bem legal. Mas mesmo assim tem gente ainda com carros mais antigos que o esterço é básico, né? Não tem muito esterço. Então vamos ver o que dá pra fazer e tentar dar alguma dica aí pra vocês, o que você pode tá fazendo, né? Primeira coisa, cara, que você tem que ver é o seguinte. Você tem duas peças básicas no seu carro que você pode dar uma olhada. Que primeiro é o C-Hub, certo? É essa pecinha aqui, né? Ela tem um formato de C mesmo. Onde que vai essa peça? Essa peça ela vai junto com essa peça da direção. Eu tirei o meu aqui da parte da frente pra vocês poderem ver melhor, né? Então essa peça ela vai encaixada aqui assim, certo? E ela é encaixada. E eu tenho essa outra peça azul aqui, né? Que é pra substituir esse C-Hub. Isso aí depois eu vou falar pra vocês o porquê. Mas basicamente essa peça iria nesse local aqui, certo? Pra fazer o suporte dessa peça. Essa peça aqui ela poder, quando tá encaixada aqui dentro do furo, ela poder fazer esse trabalho aqui da direção, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ver no seu esterço, cara, é aonde que tá pegando a hora de virar. Acho que 90% dos casos, quando você vira essa pecinha aqui da direção, ela tem uma trava que às vezes é uma parte elevada mais pra fora. Esse meu aqui vocês estão vendo que é mais pra dentro, né? Mas alguns são pra fora e ela, quando você vira, ela bate no C-Hub. Então ela tem uma limitação na hora do esterço, tá? Então quando você virar aqui, ela vai pegar. O que você tem que analisar é virar com a mão o carro, né? Pega a sua roda, dá uma virada e ver onde que vai pegar. Normalmente vai pegar no C-Hub. Então ele vai virar e vai bater no C-Hub. Então não tem mais como forçar mais, né? A primeira modificação que a galera faz é lixar o C-Hub na lateral e nessa outra peça aqui da direção, né? Que tem essa saliência aqui, que seria a trava, lixar ela, cortar, fazer um buraquinho pra dentro, alguma coisa pra aumentar esse ângulo do esterço. Então isso é uma primeira parte que você tem que dar uma analisada que você pode tá mudando isso, né? Você pode tá lixando o C-Hub na lateral pra ter uma movimentação maior. Isso vai te gerar um ângulo maior. Mas não é só isso. Por que não é só isso? Porque você tem uma outra peça que tem uma limitação, que é o seu CVD, né? O CVD é essa peça que ele faz o link do diferencial, certo? Que ele encaixa aqui com a roda, né? Então você tem esse ângulo aqui, seria do esterço, né? Os modelos mais antigos, ele não trabalha com o CVD, que é essa peça única. Ele trabalha com peças separadas. Tem essa parte aqui separada, certo? Que vai na roda. E essa parte que é o dog bone, que as duas pontas são iguais a essa aqui, né? Então você só encaixa dentro dela, né? Encaixa no diferencial, encaixa na roda e o dog bone fica solto assim, né? Esse aqui é uma peça única. Esse é o CVD, como é conhecido, né? Que é o Universal Shaft. Então essa peça, ela tem uma limitação. Por quê? Porque ela não dobra mais do que isso aqui, ó. Ela bate aqui, ela encosta o dog bone no joint copy aqui, tá? Então esse tem uma limitação. Então a outra parte depois, se você for fazer essa modificação do CRUB, né? Ver o seu dog bone. Se mesmo fazendo essa modificação do CRUB, na hora que virar, ele pode tá raspando aqui, certo? O joint copy no dog bone. Se tá raspando aqui, pode começar a forçar o seu dog bone e trazer problemas, tá? Então a sua outra limitação seria o seu dog bone com joint copy ou seu CVD não ter um ângulo bom, certo? Aqui você vê o ângulo. Você não ter esse ângulo bom aqui pra direção. Então isso vai te limitar. Tem algumas modificações que dá pra fazer, mas são um pouco mais difíceis, né? Que o pessoal lixa essa parte do joint copy aqui pra diminuir esse espaço entre o furo aqui, que tem aqui no meu caso aqui. Tem esse furinho aqui pra fazer esse ângulo aumentar aqui. Porque você diminuindo essa área de contato aqui, ele vai poder virar mais, tá? Essa é uma modificação um pouquinho mais difícil de fazer aí, mais complicada, que você pode ter problema com o seu joint copy e tudo mais, né? Mas é uma possibilidade. Tá? Então a outra modificação seria o quê? Ver um CVD que entre no seu carro, que tem um ângulo melhor de esterço. Caso só lixando o seu CRUB aqui, não adiante. Então se não adiantar fazer só isso, se você quiser mais ângulo, provavelmente você vai ter que mudar o seu CVD, certo? Ou se você não usa um CVD, tá? Colocando um CVD com esterço maior. Se você procurar na internet, você vai achar alguns CVD de outras marcas, né? Esse aqui é o original do meu DPM, tá? Eu não tô usando ele por quê? Porque eu comprei um da Team Suzuki, certo? Que a princípio tem um ângulo maior, certo? Junto com isso, eu removi o CRUB usando essa outra peça azul também, que eu comprei separado, certo? Pra quê? Porque como eu não vou ter CRUB, então a minha direção aqui não tem limite. O limite vai ser só do CVD mesmo, né? O máximo que o CVD virar, e o CVD vira quase encostando já aqui, ó. Então esse aqui é meu limite de ângulo, no caso, tá? Porque eu não tenho isso. Se precisa tá comprando essa peça pra eliminar o CRUB, não. Se você tem com facilidade, ou você já tem algum de reserva com o CRUB, você pode tá modificando ele pra eliminar isso. O que você faz? Você corta reto aqui, e corta reto aqui. Então você vai ter duas partes reparadas. A parte de cima, e a parte de baixo. Só isso. Aí você encaixa normal, ele não vai ter mais essa partezinha aqui. Ele funciona assim, né? Então você não vai ter mais essa parte aqui, toda aqui. Então você não tem mais essa limitação. Você corta reto aqui, e reto aqui. Pra quê isso? Porque você vai precisar dessa peça aqui, pra encaixar no seu carro, né? Então você vai pegar essa parte separada, encaixa aqui, e a parte de baixo, encaixa ela normalmente. E você já vai ter uma modificação que vai ser parecida com essa que eu tô usando aqui. Tá? Então essa é uma outra alteração, que se você não quer só lixar, quer fazer uma coisa mais radical, arranca fora mesmo. Corta fora aqui, corta fora aqui. Se você consegue achar a peça, seu CRUB com facilidade, compra um de reserva, e no seu usado, você faz essa modificação. Então isso vai te ajudar. O meu aqui, vocês podem ver que ele está sem o CRUB. Esse é o ângulo dele hoje. Como é que ele está? Hoje o meu ele não vira mais, porque... Que nem eu falei, vocês tem que ver onde está pegando. Porque o braço da direção, o Stere Link ali, ele já pega na caixa de diferencial. Então ele não vira mais do que isso aqui, porque ele bate ali. Não tem como jogar mais pra cá. Entendeu? Então essa é a limitação aqui do meu DPM agora, é essa. Não dá pra virar porque ele pega. Ele pega aqui na caixa de diferencial, esse Stere Link aqui. Está encostando ali, ó. Senão ele até iria virar um pouco mais, que ainda tem espaço. Meu CVD ainda aguenta um pouco mais de esterço. Mas não vai mais porque está pegando. A princípio aqui eu não tenho muito o que fazer. Que ele bate ali, eu não tenho como tirar a minha caixa de diferencial fora. Olhando aqui agora, até daria pra lixar a parte da caixa de diferencial. Eu ainda tenho um milímetro e meio, praticamente, de plástico aqui. Que daria pra fazer um buraco, pra deixar ele passar. Mas eu não vou estar fazendo isso porque o carro é novo, né pessoal? Também não... A modificação não vai ser tão drástica assim. Até porque o esterço do meu carro já está com um esterço legal. E eu não testei ainda, então vou ver primeiro como é que ele vai se comportar. Mas a princípio é isso, então galera. Então, dica é mexer no seu C-Hub. Pra melhorar o esterço. Ou fazer apenas a lixar essa parte aqui. Ou na parte dessa peça do direcional aqui. Lixar essa elevação aqui. Provavelmente o seu tem. Pra aumentar esse ângulo. Se não virar muito, se tem algum tipo de problema. É o seu CVD que você tem que dar uma olhada. Né? Pra ter um ângulo melhor. Beleza galera? Espero que tenha ajudado aí o pessoal que está com dúvida no esterço. Como eu falei. Vira com a mão. Vê onde está pegando. Onde bate. Onde há limitação. Alguns carros na hora de virar. A roda pode estar encostando na suspensão. Então você pode dar uma olhada nisso também. Tenta jogar a suspensão mais pra dentro possível. Tá? Pra tentar eliminar isso. Uma outra dica que eu fiz no meu DRB. Que ele não virava muito. Porque encostava na suspensão. Usa o offset maior. Cara. Usando o offset maior. Sua roda vai mais pra fora. E isso vai aumentar um pouco mais o ângulo. Porque ela vai ter uma distância a mais da suspensão. Então. Usar bolhas largas com offset maior. Pode ajudar no seu esterço. Por quê? Porque aí não pega na suspensão. Então essa é uma outra dica aí. De repente. Testar com offset mais largo. Eu usava no meu DRB offset 10 milímetros. Tá? Então aí eu usava bolha de 200 milímetros. Então. Por quê? Porque se eu usasse com roda de 3 milímetros de offset. Iria virar muito pouco. Já ia encostar na suspensão. Porque a roda ia estar muito pra dentro. Tá? Então é isso galera. Espero que o vídeo tenha ajudado aí pessoal. E a gente se fala no próximo vídeo. Falou rapaziada. E a gente se fala no próximo vídeo.